Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Hoje gente, eu tenho um material bem especial, está com um preço fantástico para vocês São seis plantas pré-adultas, onde você pode comprá-las individualmente ou no kit E no kit tem um baita descontão Então não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que também gostam de orquídeas Gente, eu estou divulgando essa semana, nós temos aí algumas promoções que estão rolando exclusivamente Nos nossos grupinhos de WhatsApp, tá? Essa semana já saiu bastante coisa Se você não participa ainda dos grupos de WhatsApp, é só clicar no link que está aqui embaixo É o primeiro link, entra lá em um dos grupos que está tendo muita coisa legal lá Planta com desconto de até 50% Aliás, essa promoção mesmo que vocês estão vendo agora, já saiu antecipadamente lá no WhatsApp Algumas pessoas já garantiram as suas plantas lá Então gente, as plantas hoje tem desconto, comprando no kit um baita descontão E são plantas que não vêm mais, é um produtor que nós não temos mais parceria É um produtor que... esse aqui é um lotinho que restou de um tempo atrás As plantas são diferentes, não são as plantas que a gente costuma trazer para vocês Mas, como eu disse para vocês, não vêm mais Então acabou, acabou e é isso aí, tá? Então aproveita lá, certo? Já entrou lá nos grupinhos do WhatsApp? Pausa aí, entra lá e depois você volta aqui com a gente para acompanhar as novidades Então estão aqui as plantas, eu vou apresentar para vocês uma a uma E vou colocar a foto da floração aí na tela, como a gente sempre faz Pessoal, a primeira planta é a Nobilis Bruno Bruno, variedade Pau Brasil É uma Bruno Bruno diferente, a que a gente traz sempre aqui para vocês é a Big Red E agora está chegando para vocês essa Pau Brasil É uma planta que vai demorar mais ou menos dois anos para florescer E ela está saindo por R$29,90 individual Fica aí até o final, que lá no final eu vou falar para vocês o preço do kit Vocês não vão acreditar no valor, tá? Além da Bruno Bruno Pau Brasil Nós temos aqui a Nobilis Tata Também é uma planta bem legal A foto da floração está aí na tela Ela também sai por R$29,90 Uma planta que veio para a gente ver mais ou menos há uns dois anos atrás Veio um pouquinho dela e agora não vem mais também, tá gente? Veio só mais oito vazinhos Então quem tem interesse, quem quer essa planta diferenciada É só clicar aí e garantir a sua, porque não vem mais, tá? Lá no final eu vou falar do kit, tá? Não esquece Próxima planta, gente, Nobilis Golden Top Também mesmo expectativa de floração A foto da floração está aí na tela Planta que não vem mais também, acabou, acabou É só clicar aí e garantir a sua, tá? Então está aí, Nobilis Golden Top Entrando aí no catálogo por R$29,90 também A próxima, gente, também é Nobilis Golden Top Porém é uma variedade com o nome de Yellow Bird, tá? Olha aí a foto da floração Então Golden Top Yellow Bird é a próxima planta Também mais ou menos dois anos para ver floração Tem desconto no kit também Próxima, gente, Nobilis Scorpion Olha aí que legal, gente Essa daqui também veio há um tempo atrás Porém faz um tempão que não aparece aí na loja Também por R$29,90 A foto da floração é essa que está aí na tela Pessoal, próximo aí Novidade, nunca tinha vindo antes É a BLC Professora Ruth Cardoso Também mais ou menos dois anos a florescer Então são seis plantas Essa daqui é a sexta no caso Sai R$29,90 cada uma Porém, comprando no kit, gente Levou todas elas no kit Sai por R$19,90 cada uma no kit Então comprou o kit, ela sai por R$19,90 Eu vou deixar aqui embaixo o link delas individual E o link do kit também São poucas unidades Então se você tem interesse nesse material Já clica e garante a sua Porque vai acabar rapidinho Certo, gente? Além dessas, nós temos várias outras pré-adultas lá no site E eu vou deixar também o link aqui embaixo Para vocês conferirem Que tem muita coisa legal Certinho? Videozinho rápido hoje Com essa promoção Forte abraço a todos vocês Qualquer dúvida, marca aqui embaixo E até mais